A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um momento. Um momento. Eu já vou. Eu já vou abrir. Já vou. Eu já vou. Oi, Vitória. Fez uma boa viagem? Sim, obrigada. Acho que isto combina com seu vestido. Ah, são perfeitas. São lindas. Eu não sei como agradecer o seu carinho. Você tem sido uma verdadeira amiga para a Nikki. E isso é muito importante para mim. Bom, eu já vou me arrumar para estar pronta a tempo. Eu também. Nos vemos mais tarde. Obrigada. Tchau. Que susto que eu levei. Isso não pode se repetir. Ai, amorzinho, fica calmo. Não aconteceu nada. Além disso, não negue que foi emocionante. Poderia ter nos flagrado. Um momento de loucura poderia ter acabado com o casamento da minha filha. Bom, mas isso não aconteceu. E o risco é algo muito excitante. Você não acha? Você é terrível. Você também. Por isso nos divertimos tanto juntos. Te espero esta noite. Agora a gente tem que se arrumar para o casamento. Mas veja primeiro se tem alguém no corredor para que eu possa sair. Sim, claro. Mas antes... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho